A letra K O mais que eu sou Teu sabor e calor Que faz o meu só amor Eu acercei Para te entender O mais que eu sou Teu sabor e calor Que faz o meu só amor Eu já perdi Teu sabor e calor Eu acercei Que faz o meu só amor Eu acercei Que eu não me pegue Eu acercei Eu vou te amo 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 I wanna love you 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 I wanna love you